Música Seja bem-vindo ao STP+. O Orçamento Geral do Estado para o Ano Econômico 2016, avaliado em cerca de US$ 170 milhões, foi entregue nesta sexta-feira, 20 de novembro, à Assembleia Nacional para ser discutido e aprovado, se assim os deputados entenderem. Seguindo os trâmites legais, o governo, através dos ministros dos Assuntos Parlamentares e das Finanças, deixou ficar na Assembleia Nacional o projeto do Orçamento Geral do Estado para o Ano 2016. Para o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, trata-se de um orçamento que tem pretensão de atender às necessidades da população, sobretudo a nível das infraestruturas, educação, saúde, agricultura e segurança. Nós não podemos falar em crescimento, temos que falar nas opções do governo, em vários sectores importantes, que fez com que o governo tivesse a necessidade de mobilizar mais recursos para atender às necessidades da população, principalmente no domínio de infraestrutura, no domínio da educação, saúde, agricultura, setor produtivo e a nível de segurança. Com este orçamento, o governo pretende? Em primeiro lugar, o reforço da resiliência macroeconômica. Nós estamos fortemente desempenhados no sentido de manter a economia a crescer sustentavelmente, ou seja, com o nível de inflação baixa, que tem se decrescido nesses últimos tempos, um crescimento econômico moderado e uma redução do déficit primário. Em segundo lugar, é apostar naqueles sectores que nós achamos importantes, vital para o crescimento da economia, nomeadamente infraestruturas, saúde, educação, agricultura e segurança. Gostaria de dizer que o aumento da resiliência é uma das bases fundamentais para a atração de investimento privado, que constitui elemento de destaque na agenda de transformação que o governo acabou de apresentar aos investidores em Londres, 14 e 15 de outubro. Segundo este governante, o país vai ter que mobilizar junto aos parceiros cerca de 100 milhões do valor orçamentado. Temos uma receita a crescer cerca de 17%, 17,3%. Nós temos que mobilizar dos parceiros, entre donativos e empréstimos, cerca de 100 milhões. Muitos deles são recursos que estão em continuidade, ou seja, que já vêm de algum tempo e tiram continuidade em 2016. Por outro lado, este dossiê consta o aumento salarial no âmbito do estabelecimento do salário mínimo previsto para janeiro. Como já sabem, nós fixamos com a concentração social o salário mínimo para o sector público de 1,1 milhão, portanto sai de 975 para 1,1 milhão e haverá aumentos a nível da estrutura salarial que não são grandes, mas algum aumento haverá. De sublinhar que finalmente o projeto de abastecimento de água potável na localidade de Obolongo será concluído. Esse projeto é um projeto que já vem desde 2012. Aliás, o 14º governo lançou esse projeto da construção do abastecimento de água, o Obolongo, e infelizmente o projeto parou durante os dois anos, de 2013 a 2014, mas este ano nós já retomamos o processo e este ano nós já avançamos os 30% para a empresa e vai continuar nos próximos dois anos. Eu acho que dentro de dois anos teremos o problema resolvido. Orçamento Geral do Estado para o Ano Econômico de 2016, avaliado em cerca de 170 milhões de dólares, já está na Casa Parlamentar para ser analisado nas comissões e debatido nas sessões plenárias. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto